A Câmara de Rio Preto instaurou uma comissão especial de vereadores para apurar algumas denúncias que chegaram até a Casa Legislativa em relação aos velórios municipais na cidade. O objetivo é fazer um levantamento e um estudo sobre as condições de estrutura desses locais. Ronaldo é de São Paulo e veio a São José do Rio Preto para o velório e enterro da mãe. A despedida foi no São João Batista, um lugar que ele descobriu não estar em boas condições para receber as pessoas. As portas não tem tranca para você trancar. Tinha um rolo de papel só, agora tem mais. Por exemplo, o velório que está na madrugada, ele não tem a mesma coisa do velório que tem durante o dia. Nós recebemos, inclusive, fotos pelo WhatsApp de flagrantes de pessoas que usam o local. Além disso, alguns moradores fizeram denúncias para a Câmara de Vereadores, que abriu uma comissão especial para apurar como está a conservação dos velórios municipais da cidade. Nós vamos fazer um estudo, principalmente na questão de novos velórios. Eu posso dizer, a Zona Norte hoje está com uma população de 150 a 180 mil habitantes. Lá é necessário um velório. E também vamos estudar a possibilidade da criação de um novo cemitério para a cidade. As situações denunciadas pela população para os vereadores são facilmente constatadas por qualquer um que passe por aqui. Nós vimos em poucos minutos as condições de precariedade desse local. De cara, antes mesmo de entrar no velório, percebemos que parte do telhado está deteriorada. Por dentro, vários são os buracos, que devem ficar ainda mais evidentes em um dia chuvoso. O piso tem muitas falhas. Assim também estão os rodapés. O bebedouro é bem ao lado do banheiro, que também deixa muito a desejar, inclusive com relação à limpeza. Ar-condicionado, estofamento, são muitos os detalhes que dão sinais da falta de cuidados e manutenção. Este homem, que prefere não se identificar, diz que velou três parentes no São João Batista e ficou surpreso com os problemas na estrutura. Eu acho que você merece um pouco mais de conforto, de ter um pouco mais de segurança, de estar naquele momento ali e se sentir bem, por conta das necessidades que você tem. Então, eu acho que naquele momento de tristeza você tem que se sentir bem para superar essa situação. A Prefeitura de Rio Preto disse que ainda não foi notificada sobre essa investigação. Em relação às reclamações e problemas mostrados na infraestrutura dos velórios, a Secretaria de Administração informou que os locais passam por manutenção constante, que todos os meses são feitas melhorias no local e que qualquer problema ainda não resolvido pode ser comunicado à Secretaria pelo telefone 17 3203 1221 ou pelo e-mail que está aparecendo aí na sua tela. E aí